Oh, inclusive Com Dani Stolai E no programa de hoje, maravilhoso, eu estou aqui para entrevistar uma amiga querida que atende por professora, mas bem dizer, não é só professora, não é uma simples professora. Ela vai além de ser professora e ela vai poder contar um pouquinho mais sobre essa função maravilhosa que ela exerce. Ninguém mais e ninguém menos que professora Lenita, a minha paixão da minha vida. Lê, deixa eu te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui, que eu sei que a sua agenda é vasta com tantas crianças aí com aprendizado com você. Obrigada por estar aqui comigo, tá bom? Eu que agradeço, a Recícocra é verdadeira. Eu tenho um carinho muito grande por você e toda a sua família e para mim é uma honra poder participar aqui do seu programa. Bom, Lê, eu falei professora, gente, vocês vão entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer. Professora Lenita, é assim que carinhosamente ela gosta de ser chamada, mas na verdade ela vai muito além disso, tá? Professora, a gente se reporta, professora na escola, cumprindo com as suas obrigações, passando a lição no quadro e as crianças anotando. Mas ela é muito mais do que isso. Ela pega as crianças e coloca no colo, identifica a dificuldade, olha para cada um, deixa de ser um número, é cada umzinho, um serzinho ali, que ela capta muito rápido qual é o problema da criança, né, Lê? É isso. Fala para a gente dessa função que você exerce com tanto carinho. Eu falo sempre assim, que antes da minha função professora, neuropedagoga, eu sou filha, eu sou esposa e eu sou mãe, mãe de dois adolescentes. E eu sempre cuidei dos meus alunos como eu gostaria que cuidassem dos meus filhos. Tem o Paulinho, que você conhece, meu filho tem 15 anos e a minha filha já tem 17 anos. E eu sempre vi muita falha, né, na parte pedagógica, cognitiva, a escola em si. E eu, com os meus dois filhos, eu sempre tentei olhar para os meus alunos e fazer por eles o que eu gostaria que fizessem pelos meus filhos. Então esse atendimento personalizado, eu acho que é um pouquinho do meu diferencial. Olhar para o aluno e entender, né, se eu estou explicando de um jeito que ele não entende, então eu preciso mudar a maneira que eu estou falando. Essa é uma visão que você consegue ter muito rápida, né, Lê? Porque eu pude obter, eu tive duas filhas com a Lenita e nós passamos por isso na pandemia. Eu com uma das minhas filhas em processo de alfabetização. Como você alfabetiza uma criança online? Eu acho que foi a maior dificuldade que eu tive na minha vida, o maior desafio. E eu tinha acabado de ter um bebezinho junto, amamentando, sem poder dar atenção ao que ela precisava mesmo. E eu me recorri a você. E você, com a sua técnica diferenciada, você conseguiu alfabetizar. Conta para a gente como você faz para se especializar dessa forma. Primeiro, a gente precisa identificar na criança qual é o estilo de aprendizagem, qual é o estilo de memorização, como aquela criança vai aprender de fato. Porque hoje o que acontece? Eu vejo muitas crianças, muitos adolescentes que passam horas estudando em frente ao computador, lendo livros, fazendo atendimento particular e não tem um bom resultado desse esforço todo. Então, será que a criança, esse adolescente não está estudando da maneira errada? Então, o que a gente coloca, o que eu coloco nos meus atendimentos e para os meus alunos é estudar de uma maneira inteligente. E para isso, a gente precisa, por exemplo, identificar. Como você aprende melhor, Dani? Você é auditiva? Você é visual? Você aprende melhor lendo, escrevendo? Você é sinestésica? Você vai aprender melhor fazendo algo, colocando a mão na massa? E a partir desse teste, eu vou norteando os meus atendimentos. Por isso que na sala de aula, acaba sendo ainda mais desafiador. Porque se uma criança é visual e eu levo para a minha aula, uma aula totalmente expositiva, onde eu chego ali na frente, hoje nem existe muito mais isso, se existe, deveria acabar, né? Mas eu chego para dar aula e eu só falo com o meu aluno. O meu aluno que é visual, ele não vai conseguir captar ali todas as informações, sistematizar aquele conteúdo. Então, a gente precisa, primeiro, entender a forma de memorização da criança e aí dentro desse teste que a gente aplica, nós vamos norteando o atendimento com ela. E fica muito mais fácil, né? Ler tanto para os pais, para as mães, principalmente, quanto para os professores. A partir do momento que você identifica a forma de aprendizado mais fácil para aquela criança e, assim, ler uma pergunta, na maioria das vezes, a maioria das crianças são auditivas, são de percepção, são visual ou não? É bem visto isso tudo na sala de aula? A gente tem ainda uma grande maioria sinestésica, que aprende fazendo. Ou escrever. Mão na massa. Então, se eu vou ensinar, por exemplo, sobre bactérias para criança, né? Eu posso ter o visual, eu posso ter o slide, o livro, mas quando, por exemplo, eu vou para o laboratório, é ali que, de fato, a criança aprende, vendo, fazendo, né? Hoje falta muito sistematização de conteúdo. Então, muitas famílias chegam para mim e perguntam, Lenita, como eu posso fazer com que o meu filho tenha um desempenho maior, tenha uma performance maior? Hoje, o que eu verifico, tanto nas escolas quanto nos meus atendimentos particulares, é que falta sistematização, né? Se você fala assim, Lenita, a minha filha está com dificuldade em matemática, eu vou te perguntar, mas o quanto ela estuda matemática? E o como ela estuda matemática, né? Eu sempre falo que, quando a criança não tem a facilidade com o conteúdo, ela precisa ter um desempenho ainda maior, ela precisa se esforçar um pouco mais do que aquela criança que tem essa facilidade. Existe também uma questão de empatia pelo professor? Muito. Eu percebo muito isso, né? De repente, chega um professor mais carrancudo, a criança já traumatiza antes de começar a aula. Exatamente. Se eu perguntar para você, de uma memória de um professor da época de escola, provavelmente você vai lembrar daquele professor que era mais afetivo, que era mais acolhedor. Eu falo assim, primeiro a gente conquista o coração da criança, o coração do adulto, da mãe, do pai, depois eles ficam abertos e escutam de fato o que nós temos a dizer. A gente precisa tomar muito cuidado como a gente leva essa informação para a família. Verdade. Eu, assim, eu, muitas vezes, a matemática para mim era o meu trauma, mas porque eu tinha professores bravos de matemática, né? Depois de um certo tempo, eu tive uma professora muito boazinha de matemática que até outro dia encontrei com ela e eu falei, nossa, você me ensinou a ver a matemática de outra forma, né? E eu acho que as crianças carregam esse trauma, né? Muito. Muito. Principalmente na matemática, que eu acho que a gente fica uma matéria que não é muito ilustrada, que a gente consegue ilucidar muito a matemática como uma geografia, como uma história, é só números. E a criança acaba ficando, poxa, mas que chatice, né? Em anos iniciais, você ainda tem uma preferência pela matemática. Então, se você pega primeiro, segundo aninho, os pequenos, eles gostam. E aí, conforme vai dificultando, eles vão se afastando. Então, se o professor não colaborar, muito provavelmente aquela criança, ela vai pegar, ela não vai gostar daquela disciplina, né? Como, ao contrário, também acontece. Às vezes você olha uma disciplina que, de repente, nem é a que você tem mais afinidade, mas você passa a gostar daquela disciplina porque o professor, ele traz leveza, ele vem com carinho, né? Ele se prepara para dar aquela aula. Então, isso faz toda a diferença. E ler não só na matemática, né? A gente também tem uma questão de leitura. As crianças não têm esse hábito de fazer uma leitura, um livro, principalmente agora com esse negócio de celular, que eu já ouvi falar também que esses dias eu estava no oftalmologista e ela falou assim para mim, a leitura do celular não é boa como de um livro. Porque você exige mais da vista, você exige mais do cérebro por conta da luminosidade. Toda uma questão aí é por trás. As pessoas deixaram de ler livros, né, Lê? Sim. E como a gente faz para estimular os nossos pequenos? Na verdade, não tem segredo, né? Hoje, a gente tem muito analfabeta funcional. Então, o que a gente tem? A pessoa que lê, que ela consegue ler uma placa, mas ela não consegue interpretar. Isso não acontece só nas escolas com menos recursos, o analfabetismo funcional, ele está nas grandes escolas, no meio das crianças, adolescentes e adultos. A grande verdade é que o celular, ele tomou uma boa parte da nossa vida. E a parte do cérebro que a gente utiliza para ter concentração, vendo um joguinho, assistindo um vídeo, é diferente da parte do cérebro que eu preciso para fazer uma leitura. Então, o que cansa mais? Eu assistir um joguinho, um vídeo, né, onde a atenção é totalmente desfocada, ou eu vou pegar um livro e agora eu vou ler em forma linear? O cérebro cansa. Então, não existe outra maneira de aprender a ler que não seja abrindo um livro e lendo. Os pais, como grandes incentivadores, eles precisam também ter essa prática, né? Eu não posso pedir para o meu filho ler se eu vivo no celular, né? Então, eu acho que a gente precisa andar com o livro mesmo embaixo do braço, estimular. A leitura no início, eu sempre falo para os meus alunos, nem sempre ela é gostosa, nem sempre ela é prazerosa. É como uma atividade física. Você vai na primeira semana, você sai cheia de dor, você não se sente motivada. Daqui a pouco, o seu cérebro está ali, produzindo alguns hormônios do prazer, do prazer pela leitura também. Muito. E, por exemplo, às vezes eu recebo crianças porque tirou uma notinha baixa. E eu vou fazer a sondagem, a criança, ela sabe o conteúdo. E por que ela não conseguiu tirar ali a nota média? Primeiro, a questão do foco, da atenção, que também a nota na prova, ela não demonstra só o que o aluno sabe. A nota em si, ela demonstra muito mais. Então, às vezes, a falta de foco, de atenção, a questão da interpretação na leitura, tudo isso, a prova mostra. Eu falo que ela é como se fosse um termômetro, mas ela não está ali pra avaliar só o conhecimento da criança. Ela vai avaliar também se a criança, de repente, tem dificuldade com o foco, com a atenção, se a criança não está lendo o suficiente. Então, ela sabe, de fato, o conteúdo, mas ela não está interpretando o enunciado da maneira correta. Rolê, mas existe alguma técnica que você usa pra você identificar um problema de uma criança? Por exemplo, a Laís, a minha mais velha, a gente ficou sondando muito, porque ela, é isso que você acabou de falar, ela lia o enunciado, mas ela não entendia, ela não interpretava, né? E a gente foi descobrir que o problema dela era de processamento auditivo, assim, né? Então, ela passou por uma avaliação, psicólogos, neuropsicólogos, e se identificou esse problema, e ela fez um tratamento super simples e que resolveu o problema dela. E ela tinha um sofrimento muito grande na escola por conta disso, e a gente não conseguia ter essa percepção. Talvez também por conta de um professor também não conseguir identificar. Você consegue identificar, os professores conseguem identificar esse diferencial desse aluno que tem um probleminha, que não é só um desenvolvimento, e sim um problema cognitivo que ela tem ali? Sim, a gente precisa tomar um certo cuidado, por quê? Eu vejo muitos profissionais falando, ah, mas vai chegar a hora, tem uma hora que dá um cliquezinho, ela vai ler, calma, seu coração está ansioso, e não é bem dessa forma que acontece. A criança tem, sim, uma época pra ler, pra escrever, a gente tem ali a faixa etária de quantas palavras ela deve ler por minuto, tem tudo isso, como ela está recebendo essa informação e como o cérebro está processando essa informação. A fase mais comum pra gente fazer esse tipo de encaminhamento é depois que a criança foi alfabetizada. É do sete. Do sete até o nono. Exatamente. Não, do sete aninhos pra cima. Isso, do sete até nove anos de idade você consegue identificar isso. Isso, eles conseguem identificar. E como que a gente identifica em casa? É muito mais difícil, né, principalmente porque a mãe, ela não tem a capacitação que o professor tem pra poder identificar. Então, geralmente, essa identificação, ela vem da escola, ou deveria vir da escola, né, ou de um profissional. Então, o professor, ele chama, geralmente, a família, olha, identificamos, né, que a sua filha está com dificuldade na leitura, ela não está lendo as palavras, ela está lendo de forma travadinha, ela não está conseguindo interpretar o que ela está lendo, ou ainda não está lendo, não está escrevendo. Se a criança já tem ali sete, oito anos, você pode pedir uma avaliação. A gente precisa investigar, a gente precisa descobrir o que está acontecendo. E nem sempre é preguiça, né? A gente tem essa mania, tipo, tá com preguiça, lê direito, lê de novo. Exatamente. E provavelmente, a sua filha, ela tinha que se esforçar ainda mais do que as outras crianças. E isso cansa, né? Então, o que eu falo? A gente tem que tomar muito cuidado, né, na identificação e também na abordagem com os pais. Porque existem muitas famílias que quando a gente chama, quando a gente vai abordar, quando a gente vai pedir uma avaliação, tem um certo preconceito, vamos dizer assim. Não aceitam. Não aceitam. E eu falo que todo diagnóstico, que toda avaliação, ela é libertadora, porque ela vai ajudar o seu filho, né? E na escola, a gente tem que tomar um certo cuidado. Uma vez eu ouvi de uma profissional assim, de uma criança que tem TDA, e ela não conseguia ter foco, atenção, e a profissional falava assim, mas você precisa se esforçar um pouco mais. E não é assim que funciona, né? Eu sou míope e uso óculos. Não adianta, eu não vou tirar o meu óculos e me esforçar para ver melhor. Não é isso. Eu acho que assim, a gente precisa de dedicação, foco naquilo que nós estamos fazendo e organização. Acho que esse é o grande segredo, é persistência e organização. Lê, eu acho que você tem muito que ainda nos ensinar. Muito, muito. Acho que não, tenho certeza disso. Porque em poucas ligações que a gente fez uma para a outra, eu aprendi demais com você. Aprendi, viu gente, de casa, a ter outros olhos para os filhos. A gente precisa, hoje o mundo está tão difícil, está tão complicado. Para as crianças mesmo, para os jovens, né? Para nós pais criarmos essa geração que está vindo aí com tanta informação. E a gente precisa estar sempre, eu falo que a gente precisa estar sempre se conectando e sempre se renovando, se reciclando para aprender a lidar com eles. E com essas situações e problemas que nós vamos ter muito com as crianças nas escolas. Só queria te agradecer por você estar aqui, me atendeu de prontidão. Te chamei, você veio. E eu quero que você venha mais vezes ler, porque você tem muito conteúdo a acrescentar, a deixar as mamães um pouco mais tranquilas em casa. Até os pais que também cuidam das crianças, que eu sei que tem muito pai aí que ajuda, bota a mão na massa e faz. Não são só nós mães, né? Que tem que ter uma divisão aí de função para a gente conseguir dar conta de tudo e tornar pessoas melhores aí no futuro. Lê, obrigada por você estar aqui. Eu espero que você venha mais vezes. Vai ser um prazer. Para você poder entrar aí com mais detalhes aí nessa área tão gostosa. Obrigada. Que você torna ela maravilhosa sempre para a gente ouvir, que é tão maravilhoso escutar você falando. Obrigada, Dani. Obrigada, gente. Não sai daí não, tá? Tem mais para a gente. Espera um pouquinho. All Inclusive, volta já. Você aí, já pensou em morar ou investir na Flórida? Nós, do programa All Inclusive, juntamente com a Hard Mortgage e Poder Rio de Grupo, nós estamos aqui para te ajudar. Vamos fazer um programa totalmente voltado para você que tem essa intenção de morar nos Estados Unidos ou investir no imóvel lá. Você não vai querer ficar fora dessa, né? O pessoal lá de fora, logo mais, vai estar sentadinho aqui, ó, comigo, para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Dani, será um prazer estar contigo e com o teu público para mostrar o que temos de melhor aqui na Flórida. Essa oportunidade você não vai perder, né? Dani, estou lá. E será um prazer participar do seu programa e trazer conhecimento de como você pode financiar o imóvel aqui nos Estados Unidos. Um outro estilo de vida. Você não vai deixar passar essa oportunidade, né? Vem comigo. Vem comigo. Gente, temos novidade no programa All Inclusive. Agora temos um parceiro, Café do Ponto. Eles, que desde 1954, vem fazendo história pelo Brasil inteiro. Eles têm a arte de fazer um bom café. E eles vão estar aqui no quadro Um Papo em um Café. Quer saborear um bom Café do Ponto? Vem comigo. Café do Ponto? Café do Ponto? Arte de fazer café. Café do Ponto? É uma questão de aprender. Quem está aqui comigo hoje é a doutora Lígia Reato e Biatra. Gente, será que vocês sabem o que é isso? Vamos um pouquinho a gente ter conhecimento. Doutora, obrigado por você estar aqui, ter me atendido e poder ensinar, me ensinar, ensinar o pessoal lá de casa, um pouquinho desse ramo aí que a gente não tem muito conhecimento não. Mas eu acho que é muito importante para todos nós, né? É, sim. Obrigada pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, seus ouvintes. Na verdade, é assim, as pessoas realmente não conhecem. É uma especialidade na área médica ainda pouco divulgada e pouco conhecida. No Brasil, a gente tem um número ainda pequeno de profissionais com essa especialidade. Mas ela não é tão nova assim. Primeiro, eu acho interessante explicar o que significa a palavra, né? Que a maioria das pessoas não conhece. Então, Biatra vem da deusa Hebe, a deusa da juventude. É o médico de jovem. Do mesmo jeito que o pediatra é o médico da criança, o geriatra é do idoso, o Biatra é o médico de jovem. Ah, tá vendo, gente? Como a gente fazia coisa errada, né? Ah, vai pro pediatra. Vai pro pediatra até quando? Até quando der. Até quando o jovem não quer mais ir no pediatra, porque a gente já fala que é coisa de criancinha, né? Ah, então depois as meninas vão pro ginecologista e os meninos vão pra onde, doutora? Os meninos, na verdade, não iam pra lugar nenhum. Coitado dos meninos, né? Na maioria das vezes, eles iam só na idade adulta pro urologista quando não tem mais jeito e são obrigados aí. Quando, depois que casam, a mulher manda. Isso, exatamente. A ideia é que você continue fazendo o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessas pessoas que estão em formação. Então, no Brasil, assim como na maioria dos países, a ebiatria ou a medicina do adolescente é uma especialidade dentro da pediatria. Então, você tem que fazer pediatria primeiro e depois você se especializa em medicina do adolescente ou ebiatria. A pediatria já é uma especialização ou não? A pediatria é uma especialização. Então, a ebiatria tá dentro da pediatria? Dentro da pediatria, no Brasil. Tá. Existem alguns países, como o Canadá, mesmo nos Estados Unidos, você pode fazer medicina interna ou medicina esportiva e depois se especializar em medicina do adolescente. No Brasil, pra ser ebiatra, você tem que ser pediatra primeiro. Você tem que primeiro ter o título de especialista em pediatria, pra depois você prestar o título de especialista em medicina do adolescente. E aí, a partir de que idade? As crianças são crianças, né? A gente não sei como que eles gostam de ser chamados nessa fase, né? Eles gostam de ser chamados de adolescente mesmo. Adolescente. Adolescente. E aí, qual que é a idade que eles vão pra ebiatria? Então, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada adolescência a segunda década de vida, dos 10 até os 20 anos incompletos, ou seja, 19 anos e 11 meses. Mas existe uma tendência mundial a expandir esse limite superior aí até os 25 anos, que é quando você completa a maturação do córtex pré-frontal, que é muito responsável pela questão das decisões mais maduras. Então, como a gente entende que é no final da adolescência que você para toda a parte do crescimento dos órgãos, crescimento físico e tudo, a lógica seria que você também levasse isso pra parte neurológica. Então, que você expandisse até 25 anos. Mas atualmente, oficialmente, é a segunda década de vida, dos 10 até os 20. Então, a nossa formação neurológica só termina com 25 anos de idade? Em torno de 25 anos, que é quando matura o córtex pré-frontal, o lobo pré-frontal. E essa divisão aí por idade é interessante, porque a Organização Mundial de Saúde precisava fazer isso pra poder definir os programas. Mas muitas vezes eu posso ter uma menina de 9 anos que já entrou na puberdade, ela já tem, por exemplo, broto mamário e tá dentro do normal hoje, né? Então, teoricamente, ela já entrou na adolescência. Como eu posso ter um menino de 10 anos que não tem nenhuma manifestação ainda. Então, embora do ponto de vista de idade ele seja considerado adolescente, do ponto de vista hormonal, físico, ele ainda não entrou, porque ele não entrou na puberdade. Agora, é uma coisa que eu acho interessante colocar dois pontos aqui. Primeiro, que no Brasil a gente tem duas classificações. Tem essa da Organização Mundial de Saúde e tem do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera de 12 a 18. Mas a referência internacional é essa da Organização Mundial de Saúde, que é de 10 a 20. Tem a questão de ser pré-adolescente? Não tem essa nomenclatura também que eles usam? É, as pessoas costumam usar, tem gente que chama pré-adolescente de 10 a 12, mas do ponto de vista médico, a gente considera não. A gente considera a infância e a adolescência. Você pode chamar pré-adolescentes os que estão com menos de 10 anos, né? Seria mais ou menos isso. E as pessoas também confundem um pouco puberdade e adolescência, né? Então, assim, puberdade é só a parte física. Apareceu pelo, apareceu mama, a primeira menstruação, o estirão do crescimento. Então, isso é puberdade. Adolescência é muito mais ampla. A adolescência engloba essa parte física, engloba a puberdade, mas também a parte social e a parte emocional. Então, eu brinco com os meus alunos da faculdade, porque eu digo que eles... A gente sabe quando uma pessoa, do ponto de vista fisiológico, entrou na adolescência, ou seja, quando ela entrou na puberdade. A gente não sabe quando ela sai, porque você tem que ter maturidade física, emocional, independência financeira. Então, gente, hoje em dia a coisa vai até bem mais tarde do que a gente imaginava. A gente fala assim, pô, pá, deixa de ser criança, mas tem sim quantidade linda. É, é, é. É isso mesmo. Por causa das nossas atitudes ainda, né? Que a gente carrega em algum momento da vida. Algum momento, é. Isso mesmo. Mas é muito interessante. Bom, a adolescência, a questão das meninas, eu acho que é mais fácil a gente visualizar mais essa diferença nas meninas, não é, doutora? Eu vejo porque na minha casa eu tenho quatro meninas, né? E uma delas menstruou muito cedo, nós até tentamos levar ao médico e foi feito aqueles exames das mãos, né? Da parte óssea, da de óssea pra ver. E também da, é, ultrassom pra ver como é que tava, os ovários, né? E assim, o médico num momento fala assim pra mim, não, Dani, deixa a natureza, porque ela já tá bem desenvolvida, ela tá crescida. E se ela menstruar, isso não vai interferir em nada. O contrário, se a gente tentar medicar pra retardar isso, vai ser pior pra ela. Existem pessoas e pessoas pra isso, doutora, assim, é correto? Existem meninas que não desenvolveram, mas já tá menstruando. Ela vai parar de desenvolver? Isso é verdade ou é mito? Em relação ao crescimento de altura, sim. Porque existe uma relação direta entre o crescimento estatural e o hormônio feminino. Então, a partir do momento que a menina menstrua, o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele faz fechar os núcleos de crescimento. Por isso que se faz esse raio-x que você falou de mãos e punhos, pra ver a idade óssea. Porque aí você vê qual é o potencial de crescimento que ela ainda tem. O que acontece hoje é que, às vezes, as pessoas acham, ah, mas a minha filha é muito cedo, ela menstruou com 11 anos. Mas 11 anos tá dentro da faixa normal. E a menstruou com 10. Então, ela menstruou dentro do limite de normalidade. Porque a gente considera que é normal a menina entrar na puberdade, ou seja, ela aparecer bruto mamário com 8 anos. Então, se ela tiver bruto mamário com 8 anos, ela vai menstruar com 10. Porque dá 2 anos de diferença entre o aparecimento da mama e a primeira menstruação. E falando um pouquinho dos meninos, porque todo mundo, como você disse, as meninas se enxergam as modificações. Os meninos, não. A primeira manifestação de puberdade nos meninos é o aumento do testículo. Ah! Que as pessoas... Ouça, porque eu tenho um menino em casa. Então, é o aumento do testículo. Porque a maioria das pessoas não percebe. E para desespero dos meninos, eu vou brincar aqui. Porque os meninos não estão nem um pouquinho preocupados com o tamanho do testículo. E sim com o tamanho do pênis. E aí o testículo aumenta e dá a impressão que o pênis está diminuindo. Ai, meu. Olha só. Porque ele só vai aumentar no segundo estágio, né? Então, esse aumento do volume do testículo é uma avaliação que normalmente só quem consegue fazer é o médico. Geralmente, o médico de adolescente... Não é de fácil percepção, assim, da gente criar. Às vezes, o menino pode notar que está mudando, que está um pouco mais volumoso. Mas a gente só constata isso. Tem um aparelhinho, que é o arquidômetro, que a gente mede o volume do testículo. E aí a gente vê se já entrou na puberdade ou não. Então, geralmente, quem faz esse tipo de avaliação ou é médico de adolescente ou é endocrinologista. Isso, antes mesmo deles começarem a ter, né? Os fiozinhos, o rosto, os fiozinhos, as axilas. É antes mesmo. É antes mesmo. Tem alguns sinais indiretos de puberdade que eu acho muito interessante que os pais podem notar. Mudança do cheiro do suor, por exemplo. Mas nas meninas também, né? Nas meninas também. Nossa, é verdade. A pele fica mais oleosa, né? Então, você começa a perceber que está tendo algumas alterações hormonais. Começa a aparecer um pouquinho de cravo e espinha. E aí, depois, você começa a notar pelo, você começa a notar as outras coisas. Olha só. E os meninos, essa notação aí que você comentou agora, é a partir de que idade, mais ou menos? Então, os meninos, eles entram na puberdade em média dois anos após as meninas. Então, quanto as meninas, o normal é a partir dos oito anos. Os meninos, o esperado é a partir de dez. Nossa, doutora. Essa eu gostei. Gente, eu aprendi mais uma agora. E isso me acrescentou porque eu tenho um menininho em casa. Ele ainda vai fazer três anos, mas logo, logo, tá aí, né? Doutora, tem muito conteúdo pra gente falar. Tem muito que a gente conversar. Eu queria muito esse papo mais estendido. Eu quero te convidar pra uma próxima aqui, pra gente esclarecer mais dúvidas ainda das meninas, dos meninos, dos homens que depois se tornam, né? Como que encerra tudo isso? Como que eles finalizam esse processo de adolescência? Como é essa finalização? Porque eu quero ter você aqui mais vezes, doutora. Vou te contar comigo. Muito obrigada por estar aqui, por esclarecer. Aprendi já muito hoje. Vai levar pra minha vida. E agora eu vou carregar um pouquinho dessa história. Quero aprender mais, hein? Tá bom. Quero você aqui comigo. Só pra encerrar, Dani, uma coisa que eu acho importante passar pra todo mundo que tá ouvindo é que a gente considera as duas fases mais importantes do crescimento do ser humano os dois primeiros anos de vida, que é quando você leva no pediatra, no primeiro ano de vida você leva todo mês pra acompanhar o crescimento e desenvolvimento. E a fase do segundo estirão, que é exatamente no início da puberdade. Então, o método do adolescente não é um método que é pra os pais procurarem só quando os filhos estão com problema. É pra fazer todo um acompanhamento. É pra fazer o acompanhamento. Exatamente. Pra fazer o acompanhamento, cuidar dos aspectos físicos, da parte emocional, da parte nutricional. Então, são duas fases que a gente tem que ficar mais atento pra que a gente consiga que eles cheguem na idade adulta de uma forma saudável. Doutora, muito bom você ter pontuado isso. Gente, eu quero no próximo programa falar muito sobre isso, a parte de nutrição das crianças, a parte de evolução. Que os jovens hoje em dia estão meio perdidinhos aí com essas coisas de tanta informação que eles pegam na internet e acham que tá certo fazer todo mundo o que todo mundo faz, né doutora? A gente precisa orientar melhor nossos jovens, nossas crianças. Quero vocês aí mais vezes. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Oh, inclusive, com Dani Stolai Tchau.